O técnico Luiz Castro deve fazer duas mudanças no nosso sistema defensivo para enfrentar o Flamengo no jogo de hoje, levando em consideração o time que foi titular no jogo contra o Juventude na semana passada. Eu vou te passar aqui o provável time que deve entrar em campo, só que antes eu vou só te pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o sino das notificações ativado, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora pro vídeo. O técnico Luiz Castro deve promover ao menos duas mudanças no time titular do Botafogo para enfrentar o Flamengo, ambas no sistema defensivo. A primeira é o retorno do Felipe Sampaio, que cumpriu suspensão contra o Juventude, no lugar provavelmente do Adrielson. Outra mudança deve acontecer na lateral-direita. Apesar de carecer ainda de ritmo de jogo, o lateral-direito Rafael pode ser titular no lugar do Sarávia. Com as prováveis mudanças, o time do Botafogo deve ir a campo da seguinte forma. Gatito Fernandes no gol, Sarávia ou Rafael, mas muito provavelmente o Rafael na lateral-direita, o Felipe Sampaio no lugar do Adrielson, do lado do Cuesta, e o Marçal de lateral-esquerdo. O Tietê vai de meio campo, abrindo ali de primeiro volante, Eduardo e Lucas Fernandes, aberto de um lado o Jefinho, aberto do outro lado o Vitor Sá, e na frente o Júnior Santos. Esse deve ser o time titular do Botafogo para esse clássico desse domingo. E enfim, vamos torcer para a gente vencer a partida. Estarei lá no estádio Nilton Santos e conto com a presença de quem puder ir para a gente poder fazer aquela pressão ajudando o Botafogo a sair vitorioso. Enfim, rapaziada, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Antes de você fechar esse vídeo, não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, ativa o sino das notificações, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece. E é basicamente isso, até o próximo vídeo, tamo junto, um abraço, valeu!